Vamos começar mais um vídeo aqui. Nós estamos aqui no centro de São Lourenço. Obrigado. Sou educado demais e nós estamos indo em com destino ao Parque das Águas. MAPS, 6 minutos. Caminhando, 6 minutos. Pra lá, né? Olha isso mesmo. É isso? Como é o nome dessa rua, amor? O Abatista Lousado, aqui no centro de Três Corações. E... Ih, Três São Lourenço. Ah, meu pai do céu. Meu pai já deu um negócio errado com você, hein? Informação errada. Esse canal é... É, ó. Olha lá. Aprende o tempo errado. Aprende o tempo errado. É, não entra errado. Esse é o canal da desinformação. Você quer ser desinformado, ele tá no canal certo. Aqui tem, ó, no centro, as comidinhas gostosas. Tá vendo? Ali eu tô vendo que é 15 reais. 15 reais com a minha vontade. Muito gostoso. A cidadezinha tá fresquinho. Nós demos sorte, viemos numa época que não tá muito quente. Nem muito frio, né? Deu umas chuvinhas de manhã, mas agora já tá de boa na lagoa. É, como diz a minha esposa Adélia, o sol tá dando... Olha. Deixamos o nosso carro aqui, ó. O pôs de gasolina. Deixamos o nosso carro ali, ó. Parada ali, ó. Saí de lá, ó. Saí de lá. Saí de lá. Mentira. Ô. Nosso Land Rover. Aí, ó. Isso aqui é um pôs de gasolina, tá, gente? Você é tão pelado. O pessoal da roça vem em cidade grande. Acaba fazendo vergonha. E a gente tá indo, ó. O prazer é essa, né? Ah, tem uma lojinha de doguinho ali, ó. É, ó. Aonde? Isso, nos dois canais. Como é que é o seu canal? Miguel Gamer. Vai encontrar no YouTube, Miguel Gamer Cafa. Isso. Falou, olhando pra câmera. E como é o nome do canal? Miguel Gamer. Miguel Gamer Isso Se não o pessoal bate o Miguel Gamer lá, o que vai acontecer, Miguel? Bate a atenção Mas já soçaram a vida E o mundo de Miguel Miguel espanhol Miguel Português Miguel Gamer oficial Os Miguel estão controlando o mundo Estão dominando o mundo, né? É muito Miguel naquele... Miguel Gamer, Miguel oficial A gente é o Miguel Kappa Miguel Kappa E esse canal que tá filmando aqui pra vocês É o... Esse que vos fala Humilde, servo Carros, apri Patéria, apri O canal é o Bono por aí Cara, tá dizendo agora que a gente vai chegar em 8 minutos Então nós estamos no lugar errado, filho Pô, você olha isso aqui que eu não entendo A pessoa vai ter que aprender a se virar com isso aí Aqui, ó, ô pai Aqui, ó Vai aqui Aqui, via Você não tá seguindo a ordem dela, da moça, não? Você não pode mais Aqui, ó Então deixa o Miguel seguir, então Vai Tá errado Era 5 minutos Só tem que olhar uma hora pra você atravessar as coisas, ó, tá, ó Eu acho que tá errado isso aí Vamos continuar a ordem do vídeo Depois de uma interrupção abrupta Estávamos indo pro lugar errado Aí o Miguelzinho corrigiu nós, né, Miguel? A gente tava indo pro lugar errado Fiz a pega e não pedimos informação Ao contrário Ao contrário Melhor pedir informações Eu tava indo pro Parque da Lava Da Lava? Eu tava indo pro Parque da Lava A gente tava indo pro sentido sul É sentido norte Então é pra descer a rua Descendo a rua A gente vai chegar, né Que o moço falou que tem ali Um rio E do rio A gente vai entrar à direita A gente tá no Parque das Águas Não filma mais um pedacinho, né Nem tudo erra Dá a mão aqui pra partir Continuar aqui direto Nem tudo são flores Nem tudo são flores, né Tem a parte que pedece Vamos atravessar Ó Às vezes é flor morta Oi? Às vezes é flor morta Às vezes é flor morta Não, às vezes é uma flor com espinho, né Vamos parar de filmar aqui Continuar ali na frente Tá passando muita gente E acaba que não tá É, vamos continuar aqui Não pode pegar a gente de frente É, porque quando eles passam o momento Pra eles saberem onde que é O Parque da Água É Aqui tem umas lugares legais Tem negócio de queijo Minha Mineira, restaurantes Tudo nessa avenida aqui Tem os hotéis Vários hotéis Ó, esses aqui, ó Casa Real Tanto de Minas Tá pra fazer muita coisa aqui Nesse centrinho da cidade Vou dar um pause aqui Aí na frente eu vou de novo Ah, então tá diminuindo Vai demorar as quatro minutos É, porque ela gosta de ver as lojinhas, né Deixa ela Aqui, ó Eu vou pra criança, ó Legal E aí, vai devagar Não atravessa a rua, hein Vamos com guia aqui, turístico Esse guia turístico leva a gente pra lugares legais Oi Tá o caminho certo Aqui do meu lado, aqui, ó Um monte de lojinhas A gente tá dando pra ver Um monte de lojinhas E vou deixar os preços tão bons, hein A julgar pelos lugares políticos que a gente vai Porque as coisas são caras Tem roupa boa Produtos legais Aqueles de café, ó Café do Brasil Cafeteria, mano Café do Brasil Bofe, loco Para a investe Vamos entrar Saímos aqui da loja de café Quer isso aí depois? É ruim, tô pagando Um pouquinho pra ter 50 anos Oxe Não, 35 A gente pagou Uma 15 a 50 Não é grande Nós pagamos 500 25 Mas é um café diferente É, diferente Diferente, ó A questão de É, a gente não conhece A qualidade dele Parece ser muito bom. Olha, a cafeteria, parece que tem muita cafeteria, tá lá? Também estamos perto da terra do café, que é Três Corações, aquela região ali, né? Tem bastante café, está marcado aqui a cultura do café, né? Nós compramos, olha, e a HR de novo. Novo HR de novo. Show de bola. Isso, amor. Espera aí. O novo HR de amor. O mais feião. A frente dele, mas... A proposta é isso, né? Ser frutona, né? Isso aí. Ah! Resim, vincinha e cachaçinha. Nem gostei da Camila. Não, nem gostei. R$39,00. Não, nem gostei. Não, nem gostei. É, é isso aí. É, é lá. Aqui, é justos bons que a gente fica melhor. É, é isso aí. É, é isso aí. Família é tudo igual, mas a nossa é mais legal. Dias melhores para São Maurício. Seis leves. Pode me chamar de Minas, quem me conhece, não me esquece dela. Aqui. E aí, aqui é o Pacto das Águas, né não? Então, aqui ó, parece ser a praça, vamos atravessar aqui, aqui, parece ser aqui ó, direto, vamos entrar nessa praça aqui, opa, obrigado, vamos conhecer essa praça, mas é que, hotel, não, a praça, aqui é o hotel, ah, é o hotel. Vamos olhar sempre, porque nem todo mundo, aqui tem um rio, São Lourenço, ó, vamos entrar na pracinha, vou botar caminho pela pracinha, aqui tem um riozinho perdido. Não, obrigado, filho, obrigado. Tá certo, é que a gente tá de carro, tá, obrigado, hein. Obrigado. Até o... O Brasil, é. É mais tempo. Acho que tem um, acho que deve ter sido usado pra fazer ar. Não, caro não tá não, 50 reais pra passear pra tudo quanto é lugar, teleférico, mas aí não é só isso, né. Não, não é só isso, cara, não é só isso, cara. Eu tô aqui no teleférico, mas aqui é uma coisa... Ué! Vou dar uma pausa aqui pra extração do menino. Não, vai ser estranho. Não, no passeio aqui na... Na... Como é que chama isso aqui, amor? Tem ali na base. Cafadão, não? Oi, tudo bem? Tudo bem, gente? Oi, tudo bem? Boa, pode? Pode, claro. É muito bom, né? A gente trabalha comendo e tá super. Então a gente usa o ativo, esse senhor, ele é da Rarigol, daqui a gente tá comendo muito medo. É? Vamos entrar aqui e provar um queijo, uma cachaça, um pouco, uma barulha, uma barulha. A gente também tem queijinho. Aqui, amor. Depois se a senhora quiser passar. Aqui, amor. Ela tá cozinhando. Me dá o papel. A gente tem queijinho, meninas, mais dois a paramos. R$20,00. Ah, ó. Obrigado. É, isso é importante. Deixa pra depois. Tá na hora do almoço. Só bem simpático, né? Simpatia de menina. Tinha uma banana de ouro. Ó, que beleza, hein? É, é bom demais. É, é bom demais. É. Tá na hora do almoço. E tem esse modelo aqui que eu corto seu nome na hora. Ficadores de livros. Legal. Interessante. Até comerem, amiga. Arte aroma, presentes perfumados. A única coisa aqui pra fazer, pra conhecer. E o que é isso? Em vez da pessoa parar, a pessoa buzina. Uma cidade que é... Tem... Que é o sonho e magia, filhão. Diário, flor de mel. Miguel, a minha na frente, o papai aqui. Aonde estiver filmando, cadê a minha? Ficou lá pra trás. Eu não quero doce, não. Vou almoçar agora. Tem a lojinha de artesanato. Mais galeria. Ó, tem muita gente. Muita galeria de loja. Loja da fábrica. Muita coisa aqui na... São Lourenço. Nós estamos indo aqui no restaurante, que é aquela área de lá, que nós estamos indo. São aqueles restaurantes mais gomertizados, né? É uma experiência mais gourmet. E nós queremos... Uma experiência mais... Quentinha. Mamiteca. Experiência mais... Pé de chinelo, ó. Vamos atravessar, amor? Espera, né? Não atrapalhar o trânsito, não. Aí. O pessoal aqui tudo... Muito educado, tá? Eles param pra gente atravessar. Não é igual São Paulo que... Pra cá, amor. Pra cá. Não é igual São Paulo que... É pra cá. Não é igual São Paulo que se você parar na foto de pedestre... Se você for passar, o carro passa por cima de você. Lá em Bauru. Ó, restaurante Gloria, hein? Oh, Gloria. Ali parou uma turma boa, hein? Ali parou uma turma boa. Mas... Por quê? Ah, mas nem cartão. Cartão aceita, filho. Que é a América... Americana. Lojas americanas. Tem que ir pra Dom Pedro. Amor, mas aceita cartão, não aceita? Por que você tinha que ir pelo Pico? Não, amor. Pra lá. O almoço é lá, amor. Ai, meu pai. Ela atravessa fora da faixa, ó. Quer me matar. A mulher tá querendo me matar, Miguel. Ah, já sei. Ela quer... Linha. Ela quer linha pra roupa. Pra costurar a bolsa dela. Olha lá, mulherão. Aquela loja lá, ó. Bonita, hein? Loja... Mulherão. Mulherão. Ó, legal, hein? Onde é o mulherão? Tá? Isso. O menino tá cansado, ó. Ó. O menino tá cansado. Tá? Tá? O que é assim, gente? Companhia das marketing. Tá? É isso, gente. O nosso tour pelo centro de... São Lourenço. Tá? Muito legal. Gostei bastante. Vamos continuar. Não parou, não, tá? Daqui a pouco a gente vai pegar... É porque o nosso carro tá no... No local estratégico. Aí fica... Tirando. É complicado de ficar tirando. E a gente perder a vaga, né? Já foi difícil ontem à noite achar aquela vaga. Então eu tô priorizando pra deixar o carro lá. Onde ele tá. O que você quer, amor? O cartão? Obrigado, moço. Aqui é a... Amor. Oi. Eu vou subir com o Miguel aqui. Pega esse cara. Deixa eu ver qual o cartão que você vai pagar. Eu vou subir com o Miguel. Aí você vai naquele segundo restaurante que eu te falei. Consegue ir lá? Consegue? Aí pega lá. Porque a gente tem a caprichada pra nós. Tá? Vamos atravessar aqui. Mostrar a rua que a gente tá. Essa rua aqui, não é? Gente, não é só um não. São vários. Passou na faixa de pedestre, ó. Não tem nem sinal. Tá vendo? Não tem sinal, ó. Não tem sinal. Passou na faixa de pedestre, os carros param. Pelo menos os que são daqui, né? Porque se for depender do... Paulista... Passa por cima de você. Eu acho que é... Ah, é. Estamos aqui no edifício São Lourenço. Tá? Obrigado. Depois de passeio continua, só que a gente morre. Depois a gente vai continuar o passeio andando de carro. Tá. E eu tô amanhã, né? Beijo. Tá cansado, não tá, amigo? Não, não. Mas andamos bastante, tá? Obrigado, gente. Até breve.